Gente, chegou o grande dia! Tudo pronto? Tudo preparado, Sabiá? 100%! Bora! Saindo aqui do nosso castelo, castelo que o Sabiá apaixonou por causa da parede ali, das bolas de canhão. E nós estamos saindo de Ronda Ríbia, nossa primeira etapa, 25 quilômetros até San Sebastián. Começando agora o nosso dia a dia de aventura aqui pelo caminho de Santiago de Compostela. Acompanhem! Aí, gente! Igreja de Nossa Senhora do Guadalupe. Uma pequena etapa ao fundo. Ronda Ríbia, de onde nós saímos. Já subimos aí, o quê? Uns 300 metros, 400 metros? Uns 4 quilômetros. Isso tá aqui uns 300 metros de altura. Você que é bom de altura? É, vamos ver se tem algum aparelho pra dizer aqui pra nós. Mas é muito legal. Só o início da brincadeira. Tem muita história aí pela frente. Toda a energia aqui da igreja de Nossa Senhora do Guadalupe. Primeira parada que a gente fez. Que energia, gente! Isso é muito especial. Isso porque a nossa jornada nem começou. O caminho é muito bem sinalizado. Uma placa aqui pra onde a gente está indo. E sempre com o símbolo da concha e da seta. Pra mostrar por onde a gente deve estar caminhando. Muito legal. Que experiência! Olha só que importante, né? A sinalização. Nesse ponto, você tem duas possibilidades de caminho. Uma, que você vai subir mais 157 metros. E a outra, 374 metros. E aí você vai ter o caminho por cima, né? Onde você tem todo o visual da costa. E o de baixo, que aí você não tem esse visual inteiro. Então, nós estamos optando pelo caminho de cima. Vamos subir a serra pra poder ver toda a costa aqui da Espanha. Certo, Sobbiá? Vamos então pela pedreira, né? Vamos. Vamos encarar. Vamos escalar. Bora! Olha só! Tem mais muito pra subir ainda. Que visual! Primeira parte da subida. E aí é toda a costa, né? A gente tá com um pouco de nuvem, então... A gente vê que tá... Mas é uma subidinha, já que... O fôlego... Já foi testado. Muito bom! Mais um trecho aí da nossa jornada. Agora... Subimos aí cerca de 300 metros ao fundo. Península Ibérica. Olha que imagem maravilhosa. Marzão. A gente contornando a costa aqui. E seguindo... Na missão. As coisas que a gente vai encontrando no caminho, né? Aqui tem uma... Uma pedra... Com algumas inscrições. Com símbolos... Com símbolos... Do caminho de Santiago. É... Incrível. Muito legal isso. Aí a gente tava na trilha. Eu subi aqui pra... Pra olhar mais de perto. Já que tem esses símbolos, né? Essa marcação. Aí... E aí é o fundo... Todo o mar. Meu amigo Sabiá... Desceu a trilha ali. Mas eu parei pra dar uma olhadinha. Olha que visual. Que espetáculo. Uma paradinha pra hidratar. Então quase no pico. Olha o visual lá. Ao fundo... Ronda Ríbia. O rio. E do outro lado a França. Toda a costa ali francesa. Que visual, gente. Que lugar. Mágico. Incrível. E ganhando fôlego. Porque, ó... Olha o pico que ainda tem que subir. É... Devagarzinho a gente chega. É a paradinha pra fazer um... Botar uma energia pra dentro. Estamos a 500 metros. Península Ibérica. E o Marzão. No fundo. Aquela parada pra recompor as energias. Depois de uma subidinha. E atingimos os 500 metros. De altitude. E temos a vista aqui. De toda a costa. A costa francesa. É uma parada pra... Dar aquela recuperada. E curtir essa energia incrível. Que nós estamos vivendo até esse trecho. E aí... Cumprindo... As etapas... Já... Beirando... Os... Dezoito quilômetros... Olha aí a paisagem... Que a gente tem... Pela frente... E... A trilha... Em alguns trechos... Tem um certo grau... De dificuldade... Por conta das pedras... E aí por conta das mochilas... Que a gente tá carregando... E equipamentos... Mas... Estamos aí... Firmes e fortes... Neste momento... Daqui a pouco... Nós estaremos chegando... No nosso primeiro destino... Olha... Mais uma cidade... Que nós entramos agora... Cidade de Leso... E... Faltam aí cerca de... Sete quilômetros... Pra gente chegar... Na nossa primeira parada... Aqui é a Basílica de Santo Cristo... Eu sinto... O sino... Olha... A Basílica tá... Tá atrás aí... E aí... A gente vai... Seguindo as setas... Do caminho... Seguindo as setas... Pra poder chegar... É muito legal isso... Gente... Esse negócio é emocionante... Olha... A Basílica atrás da gente... Olha... Essa é a Basílica... Que a gente... Passou... E vamos lá... A gente... É... Quase na... Nós... Vamos pegar uma embarcação... Eles chamam aqui de... Barquita... Pra atravessar... Pro outro lado... Pra poder chegar em São Sebastião... E... Mas olha que... Lugar... Maravilhoso... Já passando aqui... Por uma rua estreita... E... Lembra aquelas cidades antigas... É muito interessante... Agora... Vamos... Embarcar... Pegar a... Embarquita... Ó... Agora... Vamos pegar o tal da barquita... Olha lá... Essa é a barquita... Pra gente... Ir... Pra atravessar o rio... E ir para o... Outro lado... Seguimos... De barquita... Bom... Fechamos a... Primeira etapa... Da nossa caminhada... Chegamos em... São Sebastião... Olha que visual aqui... Da Baía da Concha... Lugar maravilhoso... Agora é descansar... Largamos as mochilas... Vamos pro hotel... Que amanhã... Tem mais aventura... O dia hoje foi incrível... Vinte e cinco quilômetros... Compridos... Vamos ver... Segundo carimbinho... Da nossa... Viagem... Muito obrigado... Obrigado...